E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem tiver assistido esse vídeo. Estou aqui agora colocando duas porteiras aqui na roça. E aí vou estar dando uma explicação para vocês como que a gente coloca essas porteiras aqui de forma simples, rápido e fácil. E aí peço para vocês aí que se inscrevam no canal, dá o like aí para dar uma força aí no canal. Estou começando agora com esse canal no YouTube. Espero que vocês gostem e apreciem o conteúdo. Então a primeira dica pessoal é aqui, quando a gente vai colocar essa trobadice aqui de porteira. Porque o morão, aqui ó, ele é roliço, né? E às vezes a gente vai colocar reto, então não fica aquele apoio. Então eu vou dar uma dica para vocês, né? De como que pode estar colocando aqui essa drobadice para ela ficar de forma bem justa. Aqui ó, o que a gente fez? A gente dá umas pancadas na drobadice para ela ficar curva. E aí como ela fica curva, ela vai se ajustar mais, né? Aqui na madeira. E aí só fazer a marcação e fazer aí a fixação da fechadura no morão. Então em vez de colocar reto, como esse aqui, senão ela não vai ficar de forma fixa, bem presa mesmo. Então fazer essa curvatura nela. Então vai funcionar bem melhor. Então vocês podem apoiar aqui ó, em duas madeirinhas. E aí cuidado para não fazer do lado errado, certo? É assim ó, esse lado vai apoiar na madeira, lá no morão. Aí vocês podem pegar e dar umas pancadas ó. É facinho, rápido, fácil. Não tem segredo. E aí tá pronto. Deixa pra vocês verem. A caixa certinho ó. Entendeu? Entendeu?